Os filhos dos velhos esclavos e os filhos dos velhos esclavos serão capazes de sentar juntos na mesa de irmã. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Um sonho de conseguir torcer para o meu time sem que a minha pele seja motivo de piadas ou de ofensas. Eu tenho o sonho de ter minha identidade respeitada. Não importa o meu sexo, a música que eu escuto, a roupa que eu visto ou o meu cabelo. Eu tenho um sonho. Que o futebol diga basta. E que todos os atos de racismo sejam punidos e extintos dos gramados e arquibancadas. Eu tenho um sonho. O sonho de poder viver livre e com segurança. Sem andar com a impressão de que tenho alvo nas minhas costas. Eu tenho um sonho. Que todos os torcedores levantem a sua voz. Mas não só apenas para gritar gol. E sim silenciar aqueles que não cansam de nos ofender. Eu tenho um sonho. De viver em uma sociedade que me dê acesso à educação. Com as mesmas oportunidades que todos deveriam ter. Eu tenho um sonho. Que a nossa voz seja ouvida. E de que essa luta seja de todos. O nosso sonho é que a gente viva a consciência negra todo dia. Lute contra o racismo. Vista essa camisa. Lute contra o racismo. Legenda Adriana Zanotto